Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Aves de Rapina, e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, esse aqui é um filme focado na Arlequina, que roubou completamente a cena no filme Esquadrão Suicida. É, e aqui a gente vai ver a Arlequina, a Caçadora, a Canário Negro e a René Montoya se juntando ali pra enfrentar o Roman, que é o cara que tá ameaçando o Goran City, né? Pois é, e quando ele começa a perseguir a Cassandra Cain, aí elas vão fazer de tudo ali pra derrubar o vilão. E esse é um roteiro, assim, cheio de ação, de violência e humor. É, eu gostei bastante do tom do filme, a Arlequina aqui tá sensacional. Eu adorei a maneira como ela foi apresentada aqui, mas confesso que algumas piadinhas aqui não dão tanto certo e algumas falas dela e a maneira repetitiva como essas falas são apresentadas acaba tornando o filme, em alguns momentos, um pouco mais fraco. Mas eu, de forma geral, gostei bastante do tom do filme. É, e é muito legal ver essa emancipação aqui da Arlequina. Então, assim, ela vivia um relacionamento completamente abusivo e ela convivia, já tava acostumada com os dois lados dessa relação em si. Então, ela tava acostumada desde, assim, com a proteção que essa relação fornecia e com toda parte de violência psicológica e violência mesmo, né? É, aqui a gente vê a força dela como mulher, né? E a luta dela por sobrevivência. Então, realmente é um filme focado na Arlequina. É basicamente um filme pra Arlequina. As outras personagens são bem menos desenvolvidas, né? A não ser a Canário Negro, que em um ou outro momento o roteiro desenvolve um pouco. Ele tem uma história interessante dessa personagem também. A gente fica com vontade de ver mais. Mas é um filme da Arlequina. É, a Caçadora também tem ali um pedacinho da origem dela, mas também tem pouquíssimo espaço. E o roteiro também foca bastante ali nas cenas de violência e também de humor. E isso contrasta bastante, assim, tem muitas piadas. E daqui a pouco tem, assim, a porrada comendo. Então, a gente fica até um pouco confuso. Mas, realmente, o filme, ele retrata muito a mente da Arlequina. Então, essa confusão que aparece, seja na hora de contar a história, seja na hora dessa diferença ali entre as piadas e da violência, tem muito a ver com a personagem Arlequina. Inclusive, esse ponto da narrativa, eu acho que é bem interessante de não ser uma narrativa muito linear. Pra gente que tá assistindo o filme, de repente ela tá contando uma história lá. Ah, não, me lembrei que eu não falei sobre isso também. Então, o roteiro tem essas indas e vindas com flashbacks e aí volta pra cena atual. Porque, na real, a narrativa é construída a partir do relato da Arlequina. Então, a gente vê como seria uma mente louca contando uma história, né? Tem tudo a ver com essa pegada do filme também, né? É, e a atuação da Margot Robbie tá, assim, incrível. Ela é muito charmosa aqui com a Arlequina. Ela traz toda uma luz, assim, pro filme. Ela tá excelente, né? E, assim, ela traz também algumas camadas ali pra personagem. Que não é uma personagem totalmente malvada. A hora ela é boazinha, a hora ela é malvada. Ela é bem confusa, não sei, e o filme retrata bem isso. É, eu gostei bastante da Júlia Smollett Bell também, que faz a Canário Negra. Ela traz uma personagem meio envolvente. A atuação dela tá muito boa. E a gente fica com aquela vontade de conhecer um pouco mais sobre a personagem também. É, eu não curti muito ali a atuação da Rose Pérez, que faz ali a Renée Montoya. Eu achei muito sem graça, muito sem carisma. É, eu também não curti muito a ela. A J. Basco, que faz a Cassandra Kim, traz uma personagem totalmente sem graça aqui. É, e a Mary Elizabeth Winstead aqui também tá ok, ele no papel de caçadora. É, já o Ian McGregor, ele tá muito bem aqui no papel de Roman. Eu adorei o personagem dele aqui. Ele traz uma pegada bem de HQ aqui, um vilão malvadão. Eu curti bastante aqui essa parte do filme também. E a diretora Kathy Young, ela acaba também trazendo um filme bastante ágil. Tem algumas cenas de diálogo, algumas cenas que aprofundam a personagem em si. Mas tem muita cena de luta. Só ali pelo final do segundo ato, ali o ritmo cai um pouco. É, e um elemento curioso até é que o diretor do John Wick, ele participa aqui também, auxiliando a produção desse filme nas cenas de luta. Então a gente vê, em alguns momentos, uma pegada bem parecida com os filmes do John Wick também. A gente tem planos mais longos, sem muitos cortes nas lutas. O que eu pessoalmente gosto bastante. Porque às vezes quando fica muito picotado dá uma sensação artificial pra cenas de ação, né? Mas aqui a gente tem um outro problema, com esses planos mais longos. A gente vê em alguns momentos que as lutas são um pouco ensaiadas. Um personagem vai dar um golpe, o outro já tá se preparando pra cair. Então nesse aspecto não ficou muito interessante. Talvez um ensaio maior pudesse ter diminuído isso. Mas eu gosto bastante desse tipo de pegada pra filmes de ação, né? É, e o filme é bem colorido, assim. Acho que tem uma extravagância ali de explosões de cores e tudo mais, que traz bem, assim, esse aspecto muito louco da personagem. É, a gente tem várias explosões ali bem coloridas, né? E a gente tem um visual extremamente peculiar, um figurino bem trabalhado pra personagem. A gente logo identifica que é a personagem desse filme. É, maquiagem, cabelo, figurino, tá tudo muito sensacional. Essa parte visual do filme tá incrível. É, a fotografia é muito bem trabalhada. O que a gente vai dizer, não é um filme excelente, mas eu achei um filme interessante também. Uma boa pegada pra quem quiser uma diversão com essa personagem que eu acho que foi muito bem explorada aqui, né? Aliás, um filme muito melhor que o Esquadrão Suicida, né? Então a nossa nota pro filme Aves de Rapina, A Emancipação Fantabulosa de Arlequina, inclusive teve o título mudado recentemente por alguns cinemas pra Arlequina em Aves de Rapina. Nossa nota final é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!